A sua dor é resposta do mesmo que já passou Não venha me falar de sentimento Você não teve consideração comigo, não Eu agora disse que é tanto perco Mas você não soube nem aproveitar Não é assim que eu não me senti Tem essa relação com o que eu mais amo Chora, eu pegue lá no fundo, você chora Porque na sua vida eu fui embora E não chora, você não soube nem aprovou Chora, eu pegue lá no fundo, você chora Porque na sua vida eu fui embora E não chora, você não soube nem aprovou Eu fui embora Eu agora disse que é tanto perco Mas você não soube nem aproveitar Não é assim que eu não me senti E não soube nem aprovou Chora, eu pegue lá no fundo, você chora Porque na sua vida eu fui embora E não chora, você não soube nem aprovou Chora, eu pegue lá no fundo, você chora Porque na sua vida eu fui embora E não chora, você não soube nem aprovou Chora, eu pegue lá no fundo, você chora Porque na sua vida eu fui embora E não chora, você não soube nem aprovou Chora, eu pegue lá no fundo, você chora Porque na sua vida eu fui embora E não chora, você não soube nem aprovou Eu pegue lá no fundo, você não soube nem aprovou Eu fui embora E não soube nem aprovou